E por tudo que você já sabe, você também não tem que ter dúvida. É claro que pra legalizar a situação, nós vamos fazer o teste do DNA. Desculpa, mas eu não tô interessada nisso. Você prefere fugir da verdade e acritar na mentira da outra. Eu prefiro deixar tudo como tá. Mas isso é uma ilusão. A vida nunca mais vai ser a mesma. Pra nenhuma de nós. Eu orei tanto pra que você ouvisse o que eu tinha pra te dizer. Quando você entrou por essa porta, Ah, meu Deus, eu tive certeza, eu disse não. É agora que vai começar a nossa relação. É agora que a gente vai começar a se entender pra sempre. Eu não sei se esse entendimento vai acontecer algum dia. Eu não acho que ele possa começar sem antes eu... Eu saber de você com clareza. O que você pretende fazer com a minha mãe. A sua falsa mãe, você quer dizer? A mulher que me criou. Com amor, com carinho, com dedicação. Amizade. Que ficou do meu lado enquanto eu tava doente. Que me consolou quando eu tava triste. Pois eu tenho muita inveja dela por causa disso. Que sempre me defendeu. Que sempre brigou por mim. Que me deu força com os meus namorados. Que sempre me incentivou a conquistar o meu lugar no mundo. Que tava sempre vibrando com a minha independência. E você acha que eu vou ser grata a ela por causa disso? Mulher que... Que tava comigo a minha vida inteira. Que desde o primeiro dia que eu aprendi a falar... Eu chamei de mãe. Por que ela roubou tudo isso de mim? Eu devo tudo a ela. Mesmo ela não sendo a minha mãe verdadeira... É por ela que eu sinto amor de filha. Eu sinto muito, mas pra mim os fatos são esses. E eu... Eu não vejo como a gente pode se aproximar e se entender... Sem que eu tenha certeza absoluta de que ela... Não vai ser castigada por causa disso. Tô começando a achar que você veio aqui me pedir alguma coisa. Vem. Vem te pedir pra que aconteça o que acontecer entre nós dois daqui pra frente. Você não... Não toma nenhuma atitude que possa levar minha mãe pra cadeia. Então esse é o real motivo de sua visita. É sim. É. E eu tô sendo sincera. Por favor, não faz nada que possa levar minha mãe presa. Mas nós já falamos sobre isso, minha filha. Não sou eu que vai inocentar essa criminosa... Nem vou absolvi-la por causa dos crimes que ela cometeu. É a justiça! Ela deve a justiça! Mas se nenhuma de nós duas denunciar... Bom, eu jamais faria alguma coisa pra prejudicar minha mãe. E se você não fizer isso... Ela... Ela nunca vai ser presa e nem processada. Mas você tem ideia do que você tá me pedindo, Isabel? Como é que eu posso deixar essa mulher impune? Se eu fizer isso, eu tô sendo conivente com o crime que foi cometido contra mim! Eu fui mais vítima do que você! E mesmo assim eu tô te pedindo... Não deixe minha mãe ser presa. Não faz nada pra isso. De outro modo? A gente não... Não vai mais poder continuar essa conversa. E aí? E aí eu vou te pedir que você não me procure mais. É, Isabel. Tô vendo que essa mulher lhe criou a maneira dela. Você é muito mais parecida com ela do que comigo. Eu só tô tentando impedir que ela seja castigada por minha causa. Isso não depende mais nem de mim, nem de você. É a justiça que ela deve satisfações. Pelo crime que ela cometeu. Aliás, um crime não. Vários. Já faz tantos anos. Mas eu não deixei de chorar uma só noite. Um só segundo. Nesses anos todos. Tudo por causa dela. O crime eu até já prescreveu. O crime de sequestro já prescreveu os outros tribunais. Mas é do sequestro que a gente tá falando. É de tudo, Isabel. É de tudo, sim. Inclusive de perdão. Você perdoa essa mulher. Isso eu entrei ali. Por favor, entende. Eu não suporto a ideia da minha mãe ir pra cadeia. Eu sei que você sofreu muito também. Eu entendo. A gente ficou muito tempo separadas. Mas a gente se encontrou porque eu nunca desisti de lhe procurar. Quanto a essa mulher, a Isabel. Você não sabe dar-me isso um terço, minha filha. Ela me chantageou. Ela vendeu informações falsas de seu paradeiro. Você sabia disso? Mas agora a gente tá aqui. Uma diante da outra. E eu não vejo como a gente pode se entender se minha mãe for pra cadeia. Ela é uma bandida miserável sem coração. Se você me ama tanto quanto você diz. Não faz nada contra ela. Eu não seria eu se fizesse o que você tá me pedindo. Mesmo correndo o risco de me perder de novo. Mesmo assim. Essa é a diferença entre vocês duas. Pra ela, o mais importante de tudo. Mesmo que ela vá pra cadeia. Vai ficar comigo.